Os mapas de bloqueio estão seguros Eles ganharam da EA nesse mapa Eu acho que derrotou suas costas Pegou a mira Na mira a costa Tira a cara Peguei um drone Dois minutos e já ta abrindo o sapão Eles já sabem o que a gente vai fazer Agora vamos tentar Surpreendê-los Falou, dá umas forçada ai Dá umas forçada na bandeira Bossa junto, com o refrag Beleza, eles não vão esperar Peguei mais um drone Que eu porra Tira a cara Tira a cara Tira a cara Ta na sua linha, vamo descer palou Desce Tira a cara Eu vou ficar na torre aqui Censa, 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 sai, sai gordo Sai gordo Colocou Vai cair o sapão 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 Ainda restam um agente... Ta palco Não sou eu Ele caiu o sapão acho Deve ta alentado é igual um diado Não morreu! Caralho! Não morreu! Pegou um drone? Tá. Volta. Esqueceram de... Pegou uma pele aqui na bandeira, toma cuidado. Na redonda. Esqueceram de reforçar a banheira, hein, guys. É importante, velho. É, fui eu então. Não. Fica, fica no PC dele. A gente fica cruzado ali. Fica visitadas! Abrindo escada amarela. Abriu na frente. Melhor é a gente descer, não é do zoom? Não, não, não. Não tem Jäger, se os cara comer eles fudeu. Relaxa. Fica mais um tempo. O LIP tá ali na esquerda. Vocês tem que ir pro piano, beleza? Sim, sim. Aonde que é isso? Caralho! Redonda do lado de fora. Entrou na área amarela. Aí entrou quadros, eu acho. Cuida da amarela, cuida da amarela o quê? Entrou no bombe. Entrou? Tem que ir atrás da... Acho que saiu, acho que saiu. Saiu. Tá marcando a amarela, Paulo? Não. Matei um, matei dois. Boa! Sabe quem pegou? Matei o Bob. Matei... Matei o Kaeb, não sei o outro. Escada amarela, hein? Escada amarela e Ing. Tá. Matei! Boa, Lipão. Trabalha a vantagem. Eu acho que era Ing, eu não sei. Falou. Cola aqui. Marca da amarela. Não, vem aqui. A gente vai descer. A gente vai descer aqui junto. Que nem no drone. Escada amarela, provavelmente. Pula. Pula lá na frente. Que isso? Porque ele ficou cego, velho. Só marcar. Não era ele. Ficou cego, velho. Ficou cego, velho. Ele entrou, mano. Só enruchou, velho. Atrás da... Do bombe, atrás da bomba. Atrás da bomba agora. Tinha ele plantado quando tava. Vamos dar retake. Ah, tá aqui no Bob, velho. Cozinha. Falinha da mira, mano. Cozinha. Cozinha. Polo, vem... Vem costa. Puta merda. Não, joga junto. Joga colado, velho. É que ali tem mira, né, mano? Só mais 15 segundos. Eu vi o plantismo. Puxa você! Boa! Cara, se tiver band operador, só baninha, velho. Operador imbecil do caralho. Pior que eu também acho um bandinha, velho. Vai. Tá indo aí mesmo? Tá lá. Tô lá fora. L da branca tem uma trap da ela, viu? Não sei se quebrou, mas... Tem janela do meio aqui. Acho que vai ter janela aqui. Tem drone dentro do bomb. No gerador. Tô olhando da esquerda aqui de baixo. Eu vou tentar ir torre. Calma aí. Eu tô torre, velho. O leap tá torre, relaxa. Abriu o switch. Ah, tem drone aqui, velho. Tem dois drones no gerador. Abriu o arame. Quebraram o arame. Quer que eu vou lá? Não, já vou posicionar aqui. Tem palco, tem palco, tem palco. Tem drone dentro do bomb aí. Tem. Sled palco. Não tem a C4 não mais. Tem switch. Ash no corredor. Kingão, se tem alguém marcando aí, porque você pode fazer uma nade nele, velho. Abriu o palco. Abriu o palco, com minha daça. Alpei, alpei. Switch que abriu. Abriu o janelão. Abriu o janelão. A ver se tem mais um lion. Viveram embaixo aqui, velho. 50 segundos, eles vão querer explodir. Até tem. Errei. Peguei um. Palco, tá no palco. Peguei a ribana. Foi mal, guys. Que isso, palco. Foi o defuse. Defuse tá no arsenal, guys. Defuse tá no arsenal. Não tem câmera. Entrou, branca. Nossa, veio. Tem pau. Entrou, branca. Branca vai subir. Tem um caído no arsenal. Tem um caído no arsenal. Entrou, é direito, intact. Levantou. Vou marutar. Use. Oh, fuck. Tem um tk. Dois de um. Vai plantar. Joguei pra caralho. Vai se foder, velho. Caralho, eu tomei uma bala. Tem embaixo de mim também. Peguei um drone na garagem. O que é esse bug? É. Muito movimento, presidente. Nada, Fi. Aqui é multifunções. Nossa. Meu amigo. Bicho tá clear ainda. Peguei mais um drone. Esse bug tá presente, é? Ele tá na Clara Boy, eu acho. Eu acho que tem escada amarela, mano. Muito drone. Lippon tá comigo aqui na escada amarela, né, Lippon? O banheiro tá clear ali ou o ringue? Não sei, velho. Tem muito drone aqui, mano. Tem um drone na recepção inteira, velho. Não deixa subir escada vistas aqui, pelo amor de Deus. Relaxa. PZD eu tô olhando. Bandeira eu não sei. Vai entrar banheiro. A gente tá cruzado aqui, né, gente? Entrou banheiro. Entrou amarela. Entrou presidente. Vem PZD, velho. Se entrar PZD eu estuno. Recuei. Tô picando, viu, Dudu? Tá. Eu tô... eu tô cravado no presidente. Tão drone no bomb. Eu acho que eles vão querer cair piano, velho. Peguei mais um drone. Talvez, talvez. Dentro do presidente, dentro do presidente. Vou tacionar. Fora da amarela ali. Tem drone no bomb. Posso tentar pegar o presidente? Pode. Bucky e amarela. Tá. Acho que abriram o banheiro. Abriram. Abriram o banheiro. Já tava fora dos quadros aí, mano. Eu tô com drone no eco do piano. Tem um drone aqui, ó. Outro drone. Tem falta do presidente? Vários drones piano, velho. Presidente não. Mas deve ter. Deve ter um. Quadros, eu acho. Peguei um. Chegou. Boa. Tô cruzado com você intacto. Pode continuar. É dos quadros. Presidente, presidente. Vira a cara intacto. 15 segundos left. Amarela. Boa. Amarela, amarela. Batei presidente. Boa. Fiquei dois. Batei. Nossa. Caralho, meu. Tá. Que disciplina, velho. Não é moral, velho. Ninguém morreu, meu. Não. Ninguém morreu, velho. Não. Primeira opção de plant deles, escada. Segunda opção de plant deles, roupa suja. Beleza? Tá. Eles não tentaram nenhuma vez na máquina de lavar. Já tem switch, já ribana e blitz. Tá abrindo em cima, Dudz. Não, tem como. Oi? Tá, sim. Então desce, desce. Eles jogaram Thatcher. Gastaram dois Thatcher já. Beleza. Só mais um pra frente. Só guarda, Dudz. Não, não precisa botar agora. Tem mais um, tem mais um. Relaxa. Mas não bota agora então, pô. Eles tem mais um Thatcher ainda? Não, ele tem mais um. Ele tem mais uma carga, ele quis dizer. É, eu tenho duas. Ah, tá. Não, pode deixar aqui, pode deixar aqui, Dudz. Não, não taca C4. Não taca. Não taca. Não taca. C4 pro plant, King. Só morre também. Fica safe. Vamos recorrer ali. Abri? Abra o sapão. Abra o sapão. Abra o sapão. Só pula aí, Yeager. Tá aí. Marca a costa, Yeager. Marca a costa, Yeager. Marca a costa, Yeager. Drone no bomb. Acho que vem aqui. Tem palco. Parque de palco. Um minuto. Tem blitz de novo, hein? Uhum. Na escada já. Peguei um drone. Saiu, saiu, saiu. Saiu, saiu. Já foi, já. Eu sou burro, né? Foi mal. Calma, calma. Tomei na boca de novo. Máquina de lavar. Vai morrer, vai morrer. Correu, correu. Correu, correu. Peguei o sapão palco. O palco é meu, palco é meu. Agora provavelmente vai ser... Tá plantando? Não, ainda não. Foi. Plantando na máquina de lavar. Dá pra salvar, salvo. Morreu, morreu. Peguei o Lidoka, o sapão. E mais um Marcanio, tá? O Blitz e o Fetcher. Foi plantar, foi plantar. Boa! Aí sim, caralho. Eu fiz merda, velho. Tá bom. Só espera cá, porque tipo, são sete segundos o cara plantar. Não, relaxa. Relaxa, eu errei. Volta na ponta do pai aí. Boa. Tá melhorando, velho. Tá melhorando. Você botou o Jäger aqui? Ou não? Vou save. Ah, a outra ficou uma bossa também. E a outra já aqui, velho. Já já aqui, velho. De boa, de boa. Próximo round vem de Liz. O que é isso? Cara, dois ou três na pele, hein? Sim, sim. Vem comigo. Alô, consegue ajudar um pouco aí? Tá na lateral. Dá a cara no nefri. Dá a cara no nefri ali e tenta matar alguém. Olha pra mim aqui, o Kingão. Você consegue? Dá um black, é um black. Tem, tem, tem. Tira a cara, tira a cara então. Beleza. É em cima. Muito cedo ainda, não vou dar a cara ainda. Tá cravado em você, né? Tá de cabeça pra baixo, mano. Tá me focando. Relaxa. Só ganha tempo, velho. É, fica aí, Olip. Se eles forem entrar, eu tô aqui, o King. Tô cego. Tô cego. Se você morrer, eu pulo. Granada. Tô morto, velho. Eles não sabem fazer a minha nade. Quebra, quebra esse negocinho na sua frente aí. Tô cego. Morri. Morri, velho. Peguei? Consegui pegar um, guys. Dei e-frag. Relaxa. Ah, errei a C4. Mais um papel, mais um papel. Tinha um cara lá embaixo ainda. Frag, guys. Belo e-frag. Eu peguei a Ribana. Tem uma porta-vistos aqui comigo. Tem ADM comigo, eu acho, falou. Oi? ADM. ADM? Papel? Não, tá dentro, acho que tá dentro. Mas tem um vistos. Acho que tem mais um comigo. É, tinha um embaixo. Mais um vistos comigo. De boa, não precisa da cara. Tira a cara. 20 de vida, menos até. Tem câmera ainda, velho. De boa, um minuto. Quebrou a câmera. Tá lá, mano. Ai, kill. Vem a Caracol uma vez. Tem um drone na porta da Caracol, mano. Só marca a amarela aí do Dawn. Caracol a gente já tem visão. Eu tô ouvindo ele correndo. Ele tá lá fora. Vai entrar no principal. Qual? Taguão. Tá lá. Ó o pezinho dele aqui. Dronou. Dronou. Aqui ó Itacti. Tá aqui ó o pezinho. Bem na esquerda aí. Vou falar prepare se você atira. Saiu do drone. Prepare. Caralho. Que comunicação, velho. Ô, que refreio que foi esse, velho? Tem uma câmera. Tá aí eu acho, mano. Tem um vindo do Caracol. Cuidado. Tem, tem. O Slash é o Caracol. Olha lá. Vai subir. Tem dois aqui. Caracol, dois. Batei o Blitz. Matei o Blitz. Boa. Ah, bem. Tomei do... PZD, velho. Já não é o PZD, mano. Blitz morto. PZD? No rapel. Caracol, sem vida. Me revive aqui o... Boa. Administra a vantagem. Tá aqui na redonda, a miada. Peraí, peraí. Tá com 20 de HP redonda. Tem que ter. Matei. Administra a vantagem. 3x1. Vem aqui, vem aqui. Último tava PZD. Tá, cozinha. Cozinha. Não, cozinha não. Tá no... Escritóriozinho. Spot. Entrou no bonde. Conselho você. Boa, muito bom, velho. Isso aí, velho. Boa, guys. Forra. Tá muito bom, cara. Comunicação clean. Ninguém gritando. Porra. Moral, velho. Que orgulho. Tá bom mesmo, velho. Caralho, velho. Fazendo bem avançado. Embaixo eu sou... Calma. Vai ser embaixo ou no meio? Tá bom. Tá bom. É Legend. Acho que é. É Legend. Isso aí. Ó, não entrega DM de graça pra eles, velho. Vai quanto os caras precisar, velho. Só fica atento ao outro lado também, que eles podem fazer sanduíche. Geralmente só fica aí o DM, então fica mais um lá. Eu fico... Por perto. Se precisar... É você e o Palu que tem que ficar lá. Beleza. Se precisar, pode reposicionar alguma... Algum reforço, tá ligado? Pra você ficar lá em cima, sei lá. Ali do lado do refrigerante. Se precisar, pode reforçar lá. Se precisar, pode reforçar lá. Palu, se você chegar lá antes que eu, lá na DM, quebra a janela da direita pra mim. Ou a Valk, mesmo. A Valk, quebra tudo ela. Eu não vou ficar lá, não. Não, mas eu vou quebrar pra mim pra você fazer a camada. Pô, eu não lembro de um reforço aqui, rei. É em cima, acho que eu não me engano. Sim, mas eu acho que é uma aqui no meio. Ah, é uma aí no meio e uma ali do lado do... Ali na... Na escada amarela, tá ligado? Onde? Na escada amarela. Ali, ó. Faz a câmera pra pique aí o... Eu acho que eu errei, cara. Ficou uma bosta, eu acho. É... Não. Ficou ruim, não. Ficou boa, na real. Ficou muito boa. Rapel ADM, rapel ADM. Pegou a câmera já. Eu tenho caralho visto se pá. Tem tudo visto? Não. Vistos não tem, não. Eles podem trabalhar com... Nossa, eu tô... Com blitz. Rapel cozinha... Eu tô um pouco fodido aqui, véi. Rapel varanda. Relaxa, confia no amigo. Varanda, véi. Tem varanda já, guys. 40 de vida. Ribana. Tem cozinha. Rapel cozinha. Ô, Lipão. Sobe a escada amarela e macho PZD. Entrou ADM comigo. Entrou ADM. Entrou ADM. Pra... Da cara aqui, véi. Olha a câmera pra mim. Informou alguém. Do... Drone, se não me engano, branca aí. Tava a bandeira, Inpert. Tem a me ver aqui. Tem muita... Tem muita pixel. Bandeira. Bandeira tem. Cesa tombada, Inpert. Uma Ashe. Quebrou a câmera da recepção. Ó a cilindra. Ó o sapão. Boa, caiu o sapão. Caiu o B. Caiu o sapão IQ. 2x1. Ela tá parada na frente do bombi B. Boa. Indo o caracol. Indo o quadros, indo o quadros aí. Direita. Direita aí. Quadros direita. Quadros direita. Não deixei... Conta a bombi melhor. Tem o C4 ainda. Boa porra! Jogou demais. Comunicação clean, velho. Todo mundo dando informação, cara. Que delícia! Não vai ganhar, velho. Não tem como ganhar. Eu sabia que você derrubou o...